se liga outro mandado acabou de pegar uma peguei lotado man o outro é que tem na alto a parte de nave desceu na rua no parque elas cada um em baixo correndo tem orelha de gato enroscou o bichão já tá lá tá vindo os vários lotados vários lotados ó um atrás do outro ao preto que fatiado tá vindo um monstro passando o 3 agora e a 2 daqui lotado mano ó ele tá levando o outro o azul lá embaixo lotado é os caras abaixou aqui os mikes pegou um lotado também olha lá os mikes pegou um lotado ó o pipa eles abaixando ó o parque da hora o parque você é louco menino o outro grandão aqui em cima na cabeça aqui ó era para deixar no alto ó ó tá pego papai tá pego menino mais um aí ó virando lá em cima ó a biola ó eu rodando ali roxa olhou o roxo rodando é uma biola só um azul aqui a nave e aí embaixo oi é elas mesmo ó vindo aqui ó vindo aqui ó vindo aqui ó ó vindo aqui rapaziada ó tá vendo ó e tem mais vindo aqui ó outro vindo ali embaixo é uma tarde de um aí o bagulho fica maior aí meus parceiro mais um tá pego mano mas dentro do trote hoje aqui mano tem no parque aqui ó grande mas os outros dois ali na bairro mais dois ali ó a e a e a e a uma e a e a e a e a gravar outro puxa ou te enrola e aí é uma cortante passada você é louco pacão mano, cortante passada pessoal, você é louco rapaziada aqui olha o outro aí olha tá passando tá chegando meu avô, tá chegando meu avô, olha, você é louco meu parceiro olha, enquanto um abaixa um, o outro vai correr ali, olha aquela gravação assim, olha você é louco meu parceiro tá na maneira mano, você é louco tá que meu parceiro, tá queiro tá queiro menino rapaziada, você é louco, olha os meninos como que tá, as naves tudo distracionada ó, esse daqui eu vi lá do parceiro lá, pegou até uma rifa comigo aí tá aqui, tá pego meu parceiro olha as nave só naveira hoje já preparando de novo o kit ó pessoal, o verde já, tá ficando um verde ali passando um roxo aqui ó lotado da linha tá enroscando aí passou, tá ali ó enroscou enroscou meus parceiros, vou procurar a linha então, tá pego roxo, fiz o vídeo dele mandado Bolívia aí é Bolívia pegou hoje lotado tá pego vai empinar com ele? vai empinar? colocar no alto, vai empinar com ele? se você vai empinar o pipa com ele? colocar no alto? ah consigo eu desembolar com você, vou desembolar calma aí rapaziada, partiu, tá pego aí ó fazer um vídeo ó, Bolívia tá levando o pipa ali, se liga tá com a família dele agora aqui olha que visão louca as pipas tudo travado pra lá e não vai pra lá bora chorou tanto, chorou tanto que vai levar embora ó eu que pego, ele que toma vai pra rifa aí rapaziada vai tacar na rifa aí ó pra rifa ó rapaziada, você é louco? fui lá no fundo lá pra pegar esse preto agora ó tô com o tênis cheio de mato ó, tô com o tênis cheio de mato mas tá pego tá pego, papai partiu, chega por hoje, vambora chega pegamos bastante mano, a pipa foi boa partiu, foi a coisa na mão se liga